Mora num lugar Uma baixada, ribeiro, violão E umas galinhas Tem no quintal Os pés de fruta e de flor E no meu peito, por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vez em outra vou Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, grave e outras coisas de fartar Marvada pinga Pegue meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for vai passar No matabu Ai ai Galo quando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Obrigado.